Olá, a paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é com muita alegria que compartilho com vocês neste momento mais uma excelente mensagem do pastor Smith Wingsworth, conhecido como o apóstolo da fé. Esta mensagem eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida. É uma mensagem muito inspirada e já quero compartilhar com você que eu tenho tido momentos muito graciosos quando gravo estas mensagens, tenho sentido a presença do Senhor, a inspiração do Espírito de Deus ao gravar estas mensagens para vocês. Por isso eu te peço, curta, comente e compartilhe os vídeos deste canal e vou sim continuar postando mensagens abençoadas e inspiradas do pastor Smith Wingsworth também. Me ajude neste projeto que é compartilhando as mensagens deste canal. Título da mensagem, Eu sou o Senhor que te cura. Autor, pastor Smith Wingsworth, o apóstolo da fé. Tradução e narração deste amigo que vos fala, Adailton de Jesus. Está alguém entre vós, doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Temos, nesta palavra preciosa, uma base real para a verdade da cura. Nesta escritura, Deus dá instruções bem definidas aos enfermos. Se você está doente, sua parte é chamar os presbíteros da igreja e a parte deles é ungir e orar por você com fé. Então, toda a situação fica com o Senhor. Depois de ser ungido e receber oração, você pode ter certeza de que o Senhor o levantará. É a palavra de Deus. Acredito que todos nós podemos ver que a igreja não pode brincar com esse negócio. Se alguém se desviar dessas instruções claras, estará em algum lugar de tremendo perigo. Aqueles que se recusam a obedecer, o fazem com perda indescritível. Tiago nos diz a respeito disso. Se alguém de vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do erro de seus caminhos salvará da morte uma alma. Muitos se afastaram do Senhor como fez o rei Asa, que procurou os médicos em sua doença e consequentemente morreu. E entendo que esta passagem significa que se alguém induzir outro a voltar para o Senhor, ele o salvará da morte e Deus perdoará uma multidão de pecados que cometeram. Esta escritura também pode ter uma grande aplicação na linha de salvação. Se você se afastar de qualquer parte da verdade de Deus, o inimigo certamente terá uma vantagem sobre você. O Senhor encontra aqueles que buscam a sua cura e obedecem as instruções de Tiago? Com certeza. Deixe-me contar uma história para mostrar como ele fará o caso mais extremo. Certo dia, eu estava visitando o enfermo e estava com um amigo meu, um arquiteto. Quando vi um jovem de seu escritório vindo de carro pela estrada com um telegrama nas mãos, continha um pedido muito urgente para que fôssemos imediatamente orar por um homem que estava morrendo. Saímos de carro o mais rápido possível e em cerca de uma hora e meia chegamos a uma grande casa de campo onde residia o homem que estava morrendo. Havia duas escadas naquela casa e era extremamente conveniente, pois os médicos podiam subir e descer uma e meu amigo e eu podiam subir e descer a outra, de modo que não tivemos ocasião de nos encontrar. Ao chegar, descobri que se tratava de um caso desse tipo. O corpo do homem foi quebrado. Ele foi ferido e seus intestinos foram perfurados em dois lugares. A secreção das entranhas havia formado abscessos e havia se instalado um envenenamento do sangue. O rosto do homem ficou verde. Dos médicos compareceram, mas viram que o caso estava além de seus poderes. Haviam telegrafado para Londres em busca de um grande especialista. E quando chegamos, estavam na estação ferroviária aguardando sua chegada. O homem estava muito próximo da morte e não conseguia falar. Eu disse à esposa dele, se você desejar, ungiremos e oraremos por ele. Ela disse, é por isso que mandei chamá-lo. Eu o ungi em nome do Senhor e pedi ao Senhor que o levantasse. Aparentemente não houve mudança. Deus muitas vezes esconde o que ele faz. Dia após dia, descobrimos que Deus está fazendo coisas maravilhosas. E recebemos relatos de cura que ocorreram, das quais nada ouvimos durante nossas reuniões. Apenas ontem à noite, uma mulher entrou à reunião sofrendo terrivelmente. Seu braço inteiro estava cheio de veneno e seu sangue estava tão envenenado que certamente a levaria à morte. Nós repreendemos a coisa e ela estava aqui esta manhã e nos disse que ela estava sem dor. E dormiu a noite inteira, coisa que ela não fazia há dois meses. A Deus seja todo o louvor. Assim que ungimos e oramos por este irmão, descemos a escada dos fundos e os três médicos subiram a escada da frente. Quando descemos, eu disse a meu amigo que tinha vindo comigo, Amigo, deixe-me segurar suas mãos. Nós nos demos as mãos e eu disse a ele, Olhe para o meu rosto e concordemos juntos, de acordo com Mateus capítulo 18, versículo 19, que este homem será resgatado desta morte. Colocamos todo o assunto diante de Deus e dizemos, Pai, nós cremos. Então, o conflito começou. A esposa veio até nós e disse, Os médicos retiraram todos os instrumentos e estão prestes a operar. Eu chorei. O quê? Olha aqui, ele é seu marido. E eu te digo uma coisa, Se aqueles homens o operarem, ele vai morrer. Volte e diga a eles que você não pode permitir isso. Ela voltou aos médicos e disse, Dime dez minutos. Eles disseram, Não podemos parar, o homem está morrendo e é a única chance do seu marido. Ela disse, Eu quero dez minutos e você não toca no corpo dele até que eu os tenha. Eles desceram por uma escada e nós subimos pela outra. Eu disse a mulher, Este homem é seu marido e não pode falar por si mesmo. Agora é a hora de você colocar toda a sua confiança em Deus e provar que ele é totalmente verdadeiro. Você pode salvá-lo de mil médicos. Você deve estar com Deus e por Deus nesta hora crítica. Depois disso, descemos e os médicos subiram. A esposa enfrentou aqueles três médicos e disse, Você não deve tocar no corpo deste homem. Ele é meu marido. Tenho certeza de que se você operá-lo, ele morrerá. Mas viverá se você não tocá-lo. De repente, o homem na cama falou, Deus fez isso, disse ele. Eles enrolaram as roupas de cama e os médicos o examinaram. E os abscessos foram cortados. A enfermeira limpou o local onde eles haviam estado. Os médicos viram que as entranhas estavam abertas e disseram à esposa, Sabemos que você tem muita fé e podemos ver que aconteceu um milagre, mas você deve nos deixar unir essas partes quebradas e colocá-las em tubos de prata. E sabemos que seu marido ficará bem depois disso. E isso não precisa interferir em sua fé. Ela lhe disse, Deus fez a primeira coisa e pode fazer o resto. Nenhum homem deve tocá-lo agora. E Deus curou tudo. E esse homem está bem e forte hoje em dia. Posso dar seu nome e endereço a quem quiser. Você pergunta, por que poder isso foi feito? Eu responderia nas palavras de Pedro. Seu nome, pela fé em seu nome, tornou este homem forte. A unção foi feita em nome do Senhor. Está escrito, o Senhor o levantará. E ele fornece a cura dupla. Mesmo que o pecado tenha sido a causa da doença, sua palavra declara, se ele cometeu pecados, eles serão perdoados. Você pergunta, o que é fé? A fé é o princípio da palavra de Deus. O Espírito Santo, que inspirou a palavra, é chamado de Espírito da Verdade. E ao recebermos com mansidão a palavra enxertada, a fé brota em nosso coração. Fé no sacrifício do Calvário. Fé no sangue derramado de Jesus. Fé no ato de que ele tomou nossas fraquezas sobre si, suportou nossas doenças e carregou nossas dores e que ele é nossa vida hoje. Deus nos escolheu para ajudar uns aos outros. Não ousamos ser independentes. Ele nos leva a um lugar onde nos submetemos uns aos outros. Se nos recusarmos a fazer isso, nos afastamos da palavra de Deus e do lugar da fé. Já estive neste lugar uma vez e acredito que nunca mais estarei lá. Eu fui uma vez à reunião, estava muito, muito doente e piorava cada vez mais. Eu sabia que a vontade perfeita de Deus era me humilhar e pedir aos anciãos que orassem por mim. Eu adiei e a reunião terminou. Fui para casa sem ser ungido e sem orar. E todos na casa pegaram a coisa com a qual eu estava sofrendo. Meus filhos não sabiam de mais nada além de confiar no Senhor como o médico da família. E meu filho mais novo, Jorge, gritou do sótão. Papai, venha. Eu chorei. Eu não posso ir. A coisa toda vem de mim. Terei que me arrepender e pedir ao Senhor que me perdoe. Decidi me humilhar diante de toda a igreja. Então corri para o sótão e coloquei minhas mãos sobre meu filho em nome de Jesus. Coloquei minhas mãos em sua cabeça e a dor foi embora. E desceu mais. Ele gritou novamente, coloque suas mãos ainda mais para baixo. Por fim, a dor desceu até os pés. E quando coloquei minha mão sobre os pés, ele liberou completamente. Evidentemente, algum poder maligno se apoderou de mim. E quando coloquei minhas mãos nas diferentes partes do corpo, ele saiu. Temos de ver a diferença entre ungir os enfermos e expulsar os demônios. Certa vez, eu estava em um lugar ministrando a uma mulher doente. E ela disse, eu estou muito doente. Eu fico bem por uma hora e então tenho outro ataque. Eu vi que era um poder maligno que a estava atacando. E aprendi algo naquela hora que nunca tinha aprendido antes. Enquanto eu movia minha mão por seu corpo em nome do Senhor, aquele poder maligno parecia se mover bem à frente de minhas mãos. Enquanto eu as movia para baixo, mais e mais o poder maligno saiu direto de seu corpo e nunca mais voltou. Eu estava no Avre, na França, e o poder de Deus estava se manifestando poderosamente. Um grego chamado Félix compareceu à reunião e tornou-se muito zeloso de Deus. Ele estava muito ansioso para trazer todos os católicos que pudessem para a reunião, a fim de que eles vissem que Deus estava visitando a França graciosamente. Ele encontrou uma certa mulher acamada que estava fixada em uma certa posição e não podia se mover. E ele contou a ela sobre a cura do Senhor nas reuniões e que ele me faria ir se ela desejasse. Ela disse, meu marido é católico e nunca permitiria que alguém que não fosse católico me visse. Ela pediu ao marido que me permitisse ir e contou-lhe que Félix havia contado a ela sobre o poder de Deus operando em nosso meio. Ele disse, não permitirei que nenhum crente entre em minha casa. Ela disse, você sabe que os médicos não podem me ajudar e os padres não podem ajudar. Você não vai deixar este homem de Deus orar por mim? Ele finalmente concediu e eu fui para a casa. A simplicidade dessa mulher e sua fé infantil eram lindas de se ver. Mostrei o meu frasco de óleo e disse, aqui está o óleo, é um símbolo do Espírito Santo. E quando isso vier sobre você, o Espírito Santo começará a operar e o Senhor o levantará. E Deus fez algo no momento em que o óleo caiu sobre ela. Eu olhei para a janela e vi Jesus. Eu o tenho visto muitas vezes. Não há pintura que seja um pouco como ele. Nenhum artista pode retratar a beleza do meu amado Salvador. Glória a Deus. A mulher sentiu o poder de Deus em seu corpo e gritou, Estou livre, minhas mãos estão livres, meus ombros estão livres. E eu, oh, eu vejo Jesus, eu estou livre, eu estou livre. A visão desapareceu. E a mulher sentou-se na cama. Suas pernas ainda estavam amarradas. E eu disse a ela, vou colocar minhas mãos sobre suas pernas e você estará totalmente livre. E quando coloquei minhas mãos naquelas pernas cobertas com roupas de cama, olhei e vi o Senhor novamente. Ela também ouviu e clamou, Ele está lá de novo, eu estou livre, eu estou livre. Ela se levantou da cama e andou pelo quarto louvando a Deus. E todos nós choramos ao ver suas obras maravilhosas. O Senhor os levantará quando as condições forem satisfeitas. Quando eu era jovem, sempre adorei a comunhão de velhos e sempre tive o cuidado de ouvir o que eles tinham a dizer. Eu tinha um amigo, um velho ministro batista, que era um pregador maravilhoso. Passei muito do meu tempo com ele. Um dia ele veio até mim e disse, Minha esposa está morrendo. Eu disse, irmão Clark, por que você não acredita em Deus? Deus pode levantá-la se você apenas acreditar nele. Ele me pediu para ir à sua casa e eu procurei alguém para ir comigo. Procurei um certo homem rico que era muito zeloso de Deus e gastou muito dinheiro para abrir missões de resgate. Pedi a ele que fosse comigo. Ele disse, não se preocupe comigo, você vai sozinho, mas eu não me dedico a esse tipo de negócio. Então pensei em um homem que poderia orar por horas. Quando ele estava de joelhos, ele poderia dar a volta ao mundo três vezes e sair no mesmo lugar. Pedi a ele que fosse comigo e disse-lhe, você terá uma chance real desta vez. O irmão Nicholas, pois esse era o seu nome, foi comigo e começou a orar. Ele pediu ao Senhor que confortasse o marido em sua grande perda e orou pelos órfãos e muito mais nesta linha. Eu chorei, oh meu Deus, pare este homem, mas não houve como pará-lo. Ele continuou orando e não havia uma partícula de fé em nada que ele proferiu. Ele finalmente parou e eu disse, irmão Clark, agora é a sua vez de orar. Ele começou, Senhor, responda a oração de meu irmão, console-me nesta grande perda e tristeza. Prepare-me para enfrentar esta grande prova. Gritei, meu Deus, pare este homem. Toda a atmosfera estava carregada de incredulidade. Eu tinha uma garrafa de vidro cheia de óleo que nós usamos para ungir as pessoas quando oramos por ela. E subi até onde estava a mulher e derramei tudo sobre ela em nome de Jesus. De repente, Jesus apareceu, parado ao parabachúria cantaraya, parado ao pé da cama. Ele sorriu, oramanachúria, e desapareceu. A mulher se levantou perfeitamente curada e ela é uma mulher forte hoje. Glória a derabachúria cantaramanaya, tremenda, tremenda, tremenda. Temos o grande Deus, temos um Jesus maravilhoso, temos um glorioso consolador. O docel de Deus está sobre você e te cobrirá o tempo todo. Preservando-te do mal, sob suas asas, tu deverás confiar. A palavra de Deus é viva, é poderosa. E seus tesouros, você encontrará a vida eterna se você usar, confiar neste maravilhoso Senhor. Neste Senhor da vida, você encontrará nele tudo o que você precisa. Muitos estão adulterando drogas, charlatões, pílulas e empastros. Limpe todos eles e acredite em Deus. É suficiente acreditar em Deus. Você descobrirá que se ousar confiar em Deus, Deus nunca falhará com você. Deus nunca vai falhar com você. Acredite, Deus tem a solução para os teus problemas. Deus tem a vitória que você tanto precisa. Deus pode mudar a tua história, transformar o teu casamento, o teu relacionamento familiar, o relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai, o relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido. Deus pode transformar a tua vida. Apenas creia, continue orando, continue buscando. Esta porta de emprego vai se abrir. Esta situação difícil que você está enfrentando vai mudar. Você só tem que perseverar em oração. Você só tem que não desistir. Você só tem que prosseguir em fé. Coloque toda a sua fé no Senhor e não desista de continuar crendo, pois o Deus Todo-Poderoso, ele nunca despreza alguém de mãos vazias. Continue orando, buscando, crendo, invocando ao Senhor. E creia que Deus é real e Ele tem a vitória para a sua vida. Ele tem a solução que você tanto precisa. Ele tem a solução dos seus problemas. Ele vai mudar a tua história. Tão somente persevere em seguir adorar ao Senhor. E não esqueça do Senhor quando tudo estiver dando certo. E quando tudo começar a se acertar em sua vida, dê a Deus toda a glória. Dê ao Senhor todo o louvor. Dê ao Senhor toda a adoração. Porque Deus é digno de todo o nosso louvor e nossa adoração. Amém. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem. E nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração. Amém.